A reunião ordinária de hoje, dia 26 do 3, me deu tema, me deu pauta para até ano que vem. Então eu vou fazer alguns vídeos relacionados à reunião ordinária de hoje. Porém hoje eu vou falar sobre um assunto que foi levantado pelo vereador Rodrigo Braga a respeito dos casos que aconteceram ao longo dessa semana e da semana passada que dizem respeito sobre a violência contra a mulher. Rodrigo fez uma fala sobre essa discussão que está acontecendo a nível nacional e eu já cheguei a falar aqui nesse canal, inclusive eu divulguei ontem lá no meu Instagram um vídeo justamente em que eu falo sobre essa dificuldade que os vereadores têm de trazer questões nacionais para debater aqui no município. Então o Rodrigo fez essa fala trazendo esse assunto para a pauta da reunião ordinária de hoje e a partir disso, a partir dessa fala, os vereadores, em especial as vereadoras, começaram a tratar desse assunto. Vamos, eu trouxe para vocês alguns recortes, vamos ouvir primeiro o Rodrigo Braga. E assim, uma coisa que eu sinto muita falta nessa casa, de fato, porque é ensurdecedor o silêncio com relação a três casos que tomaram a mídia na última semana. O caso do jogador Robinho, o caso do jogador Daniel Alves e o assassinato da vereadora Marielle. E assim, gente, a gente vê em todos os casos a violência contra a mulher de uma forma absurda e a gente vê tão pouco se falar disso nessa casa, nas redes sociais. A gente vê as pessoas brigando o tempo inteiro em rede social, mas quando é para poder falar, quando é para se posicionar, falta realmente coragem. Então, mulheres, força, porque a gente tem consciência que não é fácil ser mulher na sociedade em que vocês vivem. Essa foi a escolha do Rodrigo Braga, do mandato do Rodrigo Braga, de trazer esse tema para a pauta na reunião ordinária de hoje. É importante cobrar os vereadores e as vereadoras, enfim, a respeito das pautas que os vereadores acham importantes. Faz parte, os vereadores costumam chamar seus colegas para discussão, para discutir determinados temas. E nesse momento, as vereadoras escolheram não falar sobre o assunto, falaram sobre outros assuntos pertinentes ao mandato dessas vereadoras. E aí, o que aconteceu? O Rodrigo Braga insistiu no tema. Vamos ouvir o Rodrigo. Mas, mais uma vez, eu quero chamar a atenção das vereadoras dessa casa. Marli, Heloísa, Carol e Sílvia. Eu admiro imensamente o trabalho de vocês, mas eu senti muita falta do pronunciamento de vocês com relação aos três crimes ocorridos essa semana. Não adianta a gente ficar fazendo projeto de mulher, ficar falando o que defende as mulheres e, no momento desse, crucial da nossa nação, não se pronunciar. Eu acho isso fundamental. As mulheres, vocês são vozes importantíssimas nessa cidade, muito importantes. E as mulheres acreditam e esperam uma fala de vocês. Não uma fala a favor ou contra, mas a favor da mulher. A favor que a mulher tenha o seu direito preservado. Então, realmente, ninguém é obrigado a se pronunciar. Porém, eu, particularmente, que acompanho o trabalho de vossas excelências, senti realmente muita falta desse posicionamento em momento crucial. Porque, às vezes, a gente se apega a questões não tão importantes e o que realmente é importante em momentos cruciais não acontece na política setilagoana. Então, eu senti muita falta disso. O que vocês acharam, gente? Eu acho que faz parte cobrar. E que bom que o Rodrigo Braga trouxe esse tema para a pauta. Foi uma oportunidade que os vereadores tiveram para falar sobre esse assunto. Principalmente, as vereadoras tiveram essa oportunidade de falar sobre o próprio mandato e como que elas trabalham esse assunto de violência contra a mulher no mandato delas. Mas eu, particularmente, ficaria bastante incomodada se algum vereador tentasse pautar a minha fala, a minha participação em uma reunião ordinária. Quando tentam me pautar no canal, eu já não gosto. Eu já fico incomodada até porque eu sei o que é importante que eu traga aqui para as pessoas que me assistem. Eu sei o que as pessoas que me assistem querem ver. Eu sei o que eu quero falar. Então, me incomoda essa tentativa de pautar as pessoas. Então, se elas não priorizaram esse assunto, na fala delas é total direito delas. Elas que sabem o que o mandato delas, os eleitores delas e as pessoas que elas representam precisam naquele momento. Outro momento da fala do Rodrigo que me incomodou foi quando ele disse que não adiantava fazer projetos se quando existe uma discussão em alta nível nacional as vereadoras não tocam no assunto. Eu não sei vocês, mas eu prefiro projetos, projetos bacanas, tanto na prática quanto no papel. E aí o que acontece é que as vereadoras utilizaram a fala, foram provocadas, então utilizaram a fala para se justificar. E o mais importante, elas utilizaram esse momento para falar do trabalho delas em relação à vida das mulheres aqui na cidade de Sete Lagos. Eu separei alguns recortes para vocês. Vamos começar com uma fala, uma passagem da fala da Silvia Regina. Silvia. Rodrigo, muito importante a sua fala. Mas só para complementar, realmente eu não sou muito de mídia. Eu sou muito de tete a tete. Isso que aconteceu com essas mulheres que foram expostas nas redes sociais é que foi para mim porque são pessoas importantes, pessoas de renome, pessoas de dinheiro. Mas isso acontece todos os dias. Isso acontece aqui em Sete Lagos constantemente. Como eu disse anteriormente, eu não sou uma mulher que fica o tempo todo aí expondo, falando na mídia o tempo todo, a não ser que seja um assunto que eu esteja tratando ele direto, mas é só para dizer aqui para você e para todos os demais que eu me sinto muito importante nesse papel como mulher, mas no diário, em todos os dias. Não só porque hoje, essa semana, foram pessoas importantes que foram para as mídias. Para mim, a importância é estar ali acompanhando essas mulheres dia a dia, dia após dia. As mulheres que são estrupadas, as mulheres que a maioria delas não tem o entendimento de que o verbal, a palavra, ela bate muito mais forte às vezes do que o murro, porque ali o cara não bate, o marido não bate, mas ele fica ali na cabeça dela o tempo todo, desfazendo, amaldiçoando, denegrindo a imagem. Então, esse é o meu trabalho. Eu posso até pecar de não estar nas redes sociais, agora, nesse momento, que são pessoas importantes que foram presas e que sirvam de exemplo, mas eu estou ali todos os dias, no tete-a-tete, com todas as mulheres, intensamente, orientando, encaminhando, instruindo. Então, posso ter pecado de não ter ido para a rede social, mas esse meu trabalho, ele é intenso e ele é todos os dias. A Silvia Regina é uma vereadora de bairro e a gente não vê trabalho dela voltado especificamente para as mulheres. Eu acho que não é muito comum na legislatura dela, mas ela é uma vereadora de bairro. E todo mundo sabe, ou melhor, as mulheres sabem que quem fica nos bairros são majoritariamente as mulheres. Os homens saem para o seu trabalho e as mulheres que ficam nos bairros que levam as crianças para a escola, são as mulheres que convivem o dia inteiro com esgoto na frente de casa, são as mulheres que convivem com o matagal que não é capinado, são as mulheres que recebem fiscalização, enfim, agentes de fiscalização da prefeitura o dia inteiro. São as mulheres que convivem com falta de luz, com falta de água durante o dia. Os homens normalmente saem para trabalhar e quem vive, de fato, nos bairros são as mulheres. Então, normalmente, são as mulheres as que mais sofrem com um bairro mal cuidado e esse trabalho de bairro também é importante para as mulheres. Eu achei a fala da Silvia Regina boa, principalmente no sentido do que eu falei aqui. Elas sabem o que é importante para o mandato delas, elas sabem o que é importante para as eleitoras e para as pessoas que elas representam e ela defendeu isso na fala dela. Eu achei uma fala muito boa. Aí vem a Heloísa, vamos ouvir a Heloísa, ela também foi na mesma linha de raciocínio da Silvia Regina. Eu estou presente em vários grupos de vereadoras do Brasil, são grupos estaduais e alguns outros também nacionais, e nesses grupos, inclusive, já estão articulando comunicados oficiais acerca do mesmo. Eu ouvi a sua sugestão de que a gente se manifestasse e eu faço coro a uma questão muito específica do meu trabalho. A gente faz um trabalho local aqui, até em algumas outras cidades do nosso entorno, exatamente de orientarmos mulheres quanto às suas autonomias de trabalho, para que isso seja, inclusive, o pulo, para que elas se vejam livres de situações pessoais que coloquem elas frente ao enfrentamento da violência. Concordo com você quando você diz que essa é uma comoção nacional, é sim, até mesmo pelo tamanho, pela proporcionalidade das mulheres ali envolvidas, mas eu não sou omissa em relação a nenhuma dessas questões. Então, eu quero dizer aqui, de público, que eu tenho uma preocupação muito grande com todas as mulheres aqui da nossa cidade, do nosso entorno, todas aquelas que nos procuram de forma anônima, porque muitas não gostam de ser, obviamente, identificadas pelas situações que elas estão vivenciando. mas eu faço coro com cerca de não sei quantas pessoas que a gente não sabe nem mensurar, que estão condoídas, sim, com esses crimes hediondos, com esses crimes bárbaros, que assim eles têm que ser chamados, porque realmente essa é a natureza desses crimes. mas a minha preocupação é muito com a nossa situação local, já que para esses outros grandes nomes que aparecem, já há uma comoção nacional, digamos assim. Mas fica aqui, se isso for uma falha minha, peço desculpa, acredito que não tenha sido falha minha, até mesmo pela minha assistência, devocionado às pessoas da nossa cidade, que não aparecem em mídia, que são anônimas, e que sofrem também com a violência. Por medo, as mulheres não denunciam e se calam. E quando um caso de comoção, esses casos de comoção nacional e internacional, vem refletir a nossa sociedade, que a partir desses casos, as mulheres encorajam e vão para denunciar. E a nossa função como vereadora aqui é fiscalizar e legislar. E eu não me... Eu estou atenta a isso todos os dias. Inclusive, cito o exemplo do caso do Daniel Alves, a partir daquele fato, eu criei o projeto de lei, a lei número 9.533, 2023, que dispõe-se a obrigação de bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de auxílio às mulheres que se sintam em situação de risco. Somos vereadoras e o dever também é legislar. Legislar é agir, é marcar um posicionamento frente à sociedade. Eu acho que a Marli esqueceu de falar de um projeto muito bacana dela, que obriga os síndicos dos condomínios a denunciarem casos de violência doméstica que possam estar ocorrendo ali na vizinhança. A Carol Canabrava não falou nada sobre esse assunto. Eu não sei se ela estava nesse momento da reunião em que as mulheres começaram a tocar nesse ponto, mas a Carol é outra vereadora que tem um projeto bacana que se chama Por Elas, em que esse projeto oferece apoio jurídico, psicológico, médico, oportunidade de emprego e promove a conscientização, tá, de diversos contextos de combate à violência contra a mulher. Então, resumindo, a minha opinião é que foi uma boa oportunidade para as vereadoras falarem sobre a importância de seus mandatos enquanto mulheres. Mas me incomodou a forma como o Rodrigo cobrou esse posicionamento das vereadoras. Um vereador que, até onde eu sei, não tem nenhum projeto prático em relação às mulheres aqui em Sete Lagoas. No mais, eu concordo com tudo que elas falaram. É triste demais saber que em alguns estados existe um preço para ex-mulheres. Na Espanha, só você pagar um milhão de reais que está liberado. Mulheres. Existem estados que são muito violentos contra as mulheres e é por isso que é tão importante a participação da mulher na política, gente. Porque só a mulher entende algumas vivências que elas passam, que elas conseguem perceber. Se o estado fosse composto mais por mulheres, provavelmente esse tipo de lei que permite esse tipo de aberração não existiria. Então, por mais bem-intencionados que possam ser os homens que estejam na política, apenas mulheres conseguem ter a sensibilidade, conseguem perceber determinadas demandas e determinadas problemáticas no próprio ordenamento da cidade, nas próprias leis do estado, que só mulheres conseguem se atentar para isso por conta de uma questão de vivência que é exclusivamente feminina. Então é isso. Mulheres, venham para a política. Votem em mulheres. que a participação das mulheres é muito importante para todos nós. É uma questão de segurança. É uma questão de sobrevivência. Eu convido vocês a me acompanharem no Instagram, aqui é o Gloria MG, porque lá a gente consegue ter um papo melhor. Vocês me ajudam a decidir alguns dos temas dos vídeos do meu canal. Eu consigo receber demandas por lá. Então me acompanhem lá. E me diz a opinião de vocês aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Dá um like, se inscreve no canal, compartilha. Um beijo para vocês. Tchau! Ah, muito importante. Não sei se vocês repararam, mas o meu brinco, na verdade, é uma presilha de cabelo. Não sei se euでしょう. Tchau! 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 Obrigado.